Música Esses barulhinhos que dá Gente, parece meu coração que tá saindo pela boca O que tem aqui? Não tem nada Amiguinhos dele Ele tá chorando Não sei ler inglês Música Primeira noite Esse jogo é tipo Como é que é o nome daquele filme lá de terror Que tem as câmeras na casa Clica aqui, não sei o que O que tem que achar aqui nesse jogo? Vamos ali no armário Flick mouse, não sei o que Não sei o que, eu não sei ler inglês Gente, eu não sei Eu tô aprendendo Meu Deus, fiz merda Não Bom, sei que se apertar um monte de vez dá merda Flick mouse, não sei o que Gente, eu não sei ler inglês O que é flick? Flick Uma hora eu vou ter que aprender Mexendo isso aqui Ó, eu sei que isso aqui fecha Meu Deus Meu Deus, eu tirei o negócio Tá, pedindo pra Que cápsula Que não faz nada Hum Bom Por que eu saio daqui Não, não é aqui não Jéssica Espaço não faz nada Eu tô escutando um barulho Tô escutando um barulho Eu tenho que segurar a lanterna Gente do céu Tô apertando um monte de botão Porque eu não sei Não sei Eu não sei jogar Flick mouse Não sei o que O que que era aquilo? Ai, gente Assim não dá pra jogar Como que eu volto? Duas horas da manhã Duas horas da manhã Hum, aqui também, ó Shift, não Ctrl e esse Alt Ah, se esse Alt aqui Então algum botão aqui Deve fazer alguma coisa Enter Não faz nada E as Os números Também nada Andy Gente Do céu Muita prova Eu não tenho paciência Gente Três horas da manhã Já Tô falando ali Só isso que eu consigo ver A hora passa Eu não consigo sair Essa bosta Tô ficando estressada Eu só quero poder Parou de tocar música Será que foi algum botão Que eu apertei Aqui Gente, a lanterna Tá começando a pifar Ou a impressão Misericórdia Será que a lanterna Tá pifando Que tá descaindo Gente 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 Tá coisando a tela Aqui, ó Eu tô com medo Meu Deus Eu vou morrer O bicho tá vindo Atrás de mim Eu não sei O que que é esse jogo Não sei se é bicho Eu não sei o que que é Sei que eu tô imaginando Que é E eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Eu tenho que entrar no armário Eu descobri Eu tenho que entrar no armário Eu tenho que me esconder Eu não sei, gente O que que eu faço Eu não sei Não tem botão Pra apertar nessa bosta 5 horas da manhã Eu tenho que entrar no armário 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 Eu tenho que entrar no armário